Como era bom ser criança Acorde, amassa, espanja, alegria Por onde passa, esponta na ferida A emoção, quero gritar mais uma vez é campeão Hoje eu acordei de um lindo sonho A doce infância recortei Eu era feliz e não sabia Agora veja o quanto me enganei A professora, amor, não só ensinou bem a paz E me mostrou, me mostrou que o caminho É a educação pra quem quer caminhar Brinquete, borda, rodei peão Amarelinha, de pé no chão O cara é que anunciou de marmelada Provocando fuso e na criançada Brinquete, borda, rodei peão Amarelinha, de pé no chão O cara é que anunciou de marmelada Provocando fuso e na criançada A máquina, a máquina do tempo não para Por onde ela passa, deixa a saudade Por que será que está tudo mudado Falta amor de todo lado Veja que situação Se essa rua, se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava construir uma comunidade Sem as barbaridades que acabo de assistir Minha flor da mina, sabote a massa, espanha alegria Por onde passa, desconta na avenida A emoção, quero gritar mais uma vez é campeão Minha flor da mina, sabote a massa, espanha alegria Por onde passa, desconta na avenida A emoção, quero gritar mais uma vez é campeão E hoje, hoje eu acordei de um minho sonho A dor se fosse a recorrer Eu era feliz e não sabia Agora vejo o quanto me enganei A professora, amor, não só ensinou o peabá E me mostrou, me mostrou que o caminho É educação pra quem quer caminhar Eu brinquei, eu brinquei, eu brinquei Eu brinquei, eu brinquei, eu brinquei Amarelinha, de pé no chão O cara é que anunciou de marmelada Provocando fuso e na criançada A máquina, a máquina do tempo na vara Por onde ela passa, deixa a saudade Por que será que está tudo mudado Falta amor de todo lado Veja que situação Se essa rua fosse minha Eu mandava construir Uma comunidade Sem as barbaridades que acabo de assistir Minha flor da mina, sabote a massa, espanha alegria Por onde passa, resposta na avenida A emoção, quero gritar mais uma vez É campeão, minha flor da mina, sabote a massa, espanha alegria Por onde passa, resposta na avenida A emoção, quero gritar mais uma vez É campeão, minha flor da mina, sabote a massa, espanha alegria Por onde passa, resposta na avenida A emoção, quero gritar mais uma vez É campeão, minha flor da mina, sabote a massa, espanha alegria Por onde passa, resposta na avenida A emoção, quero gritar mais uma vez É campeão